Música Hoje o Partiu Bairro está no Marasmo, no sossego do bairro Perobas de Baixo, na zona rural do Viana. Aqui também é conhecido como povoação. Só que a tranquilidade dos moradores tem ido só até a página 2. Mas, principalmente para aqueles moradores que têm filhos em idade escolar e os filhos precisam ir para a escola. Entendeu, Ender? Vem comigo, eu vou te explicar. Partiu Bairro. Música Música Andei, andei, andei até encontrar O transporte escolar para as crianças estudarem Esta tem sido a trilha sonora dos moradores de Perobas de Baixo. Como o mato está alto, ele acaba ocupando parte da estrada, que também não está lá naquelas condições. Aí, o ônibus não consegue passar. Então, os moradores são obrigados a andar, 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 às vezes até 3 quilômetros, para chegar até a estrada de asfalto. E aí sim, as crianças conseguirem ir à escola. Amanda, você anda muito para chegar até aqui, para pegar o ônibus? Sim. Quanto tempo? Uns 15 minutos a pé. A coisa está feia aqui. Tem que ficar andando a pé nesses matos. Os matos vão em tudo para a estrada. A maratona antes das aulas não agrada em nada quem tem de estar com a cabeça tranquila para estudar. O bairro conta com dois ônibus escolar. Um micro-ônibus, para os alunos que estudam até o quinto ano. Este ainda passa pela estrada de chão, que dá acesso ao bairro. O outro é este aí, que transporta os alunos do sexto ano em diante. Quem dirige ele é o Rominho. Rominho, me diz uma coisa. Por que o ônibus que você dirige não está indo até o bairro? Porque a estrada está cheia de mato. Eu estou passando, eu fico engarrado dentro do mato. Aí eu não consigo passar. E senão vai estragar o ônibus também. E o bondão também está mais para lá do que para cá, viu? Gente, me diz uma coisa. Como é que está esse ônibus aí? Está confortável? Está seguro? Está seguro? Se não bastassem as más condições da estrada e do ônibus, tem um outro pepino aqui. Não existe transporte escolar para as crianças que estão matriculadas no jardim. Os pais que não podem levar, já era. Ô Marcos, deixa eu te perguntar. Então, se você não tivesse o carro, como você não tinha, como que você levava o Lucas para a escola? Igual eu levei o primeiro, na bicicleta. Na cadeirinha, levava e ia buscar. Não tem jeito, né? A gente faz o que pode, mas quando não tem carro, se quebrar, que é carro velho, né? Aí a educação fica assim, ó. Voltando à estrada, os moradores nem se lembram mais quando foi a última vez que ela passou por algum tipo de manutenção. Já reclamaram, mas não adiantou muito, não. A gente passa para ele pelo problema daqui e eles não resolvem nada. Eu fui até a prefeitura, conversei lá na ouvidoria e eles falaram assim que tem que passar para o prefeito. Passa para o prefeito, mas fica nessa daí. Diante disso tudo, a trilha sonora continua. Andei, andei, andei até encontrar. Andei, andei, andei até encontrar. E aí, andei, andei, andei.